A diluição é um processo de preparação de uma solução a partir de uma solução mais concentrada, chamada solução mãe, pela adição de um solvente. Então, se nós soubermos qual é o volume da solução mãe que nós pegamos, este volume é dado em litros. E se nós soubermos qual é a concentração da solução mãe em mol por litro, se multiplicarmos concentração em mol por litro pelo volume em litro, nós temos o número de mol de soluto que nós retiramos da solução mãe. Este número de mol vai ser transferido para um segundo recipiente e este número de mol de soluto é constante, ele não é alterado. Agora, neste segundo recipiente, nós vamos fazer a diluição. Nós vamos adicionar uma determinada quantidade de solvente, de maneira que a solução agora apresenta-se mais diluída. nós temos um volume de solução que é maior. Mas a concentração em mol por litro multiplicada pelo volume em litro é igual ao número de mol que nós temos na nova solução, que, por sua vez, é constante porque é igual ao que nós retiramos da solução mãe. Como o número de mol é constante e o volume é maior, na solução diluída a concentração é menor. E se nós relacionarmos a concentração da solução 1 com o volume que tomamos da solução 1 e a concentração da nova solução e o volume da nova solução, temos uma igualdade que nos permitirá calcular qual é a concentração da solução diluída. Questão número 4. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico H2SO4 para ser utilizada em baterias de chumbo de veículos automotivos deve apresentar concentração igual a 4 mol por litro. O volume total de uma solução adequada para se utilizar nestas baterias que pode ser obtido a partir de 500 ml de solução de ácido sulfúrico de concentração 18 mol por litro é igual a Resposta O volume inicial vezes a molaridade inicial é igual a volume final vezes a molaridade final. Volume inicial 500 ml vezes 18 mol por litro é igual a O volume final, que não sabemos, vezes a molaridade final, que é 4. Realizando a operação, temos o volume final 2,25 litros. Tchau, tchau! Tchau, tchau!